Tirou ali o Fábio Lima, a bola sobrou com o Luiz Felipe, já abriu na esquerda lá para o Lucas Henrique. Vai embora o garoto do Guaicurus. Tocou no meio para o Guilherme. Girou, limpou, bateu! Gol! É de Guilherme, é do Guaicurus. Um lindo giro do camisa 9, suma do grosseste, uma pancada firme de pé direito no cantinho. Quando o Felipe Passoni foi para ela já era tarde, reveja, o giro do Guilherme. A marcação afastou-se ali com o Diego, ele soltou a perna e acertou o cantinho na costura ali na lateral da rede. Guilherme, camisa 9, o Guaicurus surpreende e faz 1x0, Rivelino Teixeira. E merecido, merecido que é um time que está mais compactado em campo. E quando o Sérgio Bares chamou atenção do Thiago, porque a bola vai e volta, é porque o São Paulo força jogadas com o Santamante no meio da área. Tem que espalhar o time pelas laterais. O Guaicurus chega nos erros do São Paulo. Merecido o gol. Olha o zagueirão ali. Vejo o cruzamento, boa bola aqui para o Thiago. Matou no peito, mas saiu da área. Partiu para cima do Malakias, levou para o pé direito, abriu para o chute, foi travado. Disputou o lance. Lucas Farias, olha a sobra do gol. Gol! É de Diego, é do São Paulo. E não é que foi o zagueiro quem empatou o jogo, foi o Diego quem começou toda a jogada com aquela arrancada do campo de defesa. Virou a jogada para o Thiago e ficou por lá. E aí fez isso, escorou o cruzamento do Lucas Farias, jogou para o fundo do gol e empatou o jogo aqui em São Carlos. Diego, zagueiro, camisa 15. É um soco no peito, gritou, estravazou, sentindo a dificuldade do jogo, desabafou. Escanteio cobrado, bola tocada para o gol! Gol! É de Rodrigo Caio, é do São Paulo que vira aqui em São Carlos. Ele tentou uma, duas, três vezes, agora não teve jeito. A bola não bateu na mão, não foi para ali de fundo, teve o endereço do gol. Rodrigo Caio subiu mais que o Malaquias, meteu a cabeça o Valdesvanda, tentou, deu um tapa na bola, mas não o suficiente. Ela foi para o fundo do gol. E o São Paulo vira aqui em São Carlos. São Paulo, dois a um. Você já dizia, né, Rivo? Bastava jogar um pouquinho. O São Paulo jogou esse pouquinho, já virou. Aí o Rodrigo Caio. Bola para o Adelino, velocidade, a bola sobrou, limpa para o Alain. Deixou para o Thiago, bateu! Gol! É de Thiago, é do São Paulo! O Alain fez uma jogada linda, uma finta desconcertante, sem tocar na bola. Olha aí, ó. O Malaquias se jogou no chão. E aí o gol ficou escancarado, 7 metros e 32 ali. Para o Thiago, que bateu de pé direito. Claro, foi abraçar o Alain, que fez muito mais do que metade da jogada. Thiago. O Cida do São Paulo faz a coreografia e vem de novo com o Fábio Lima. Recebeu do Vitor, Fábio Lima para o quarto! Gol! É de Fábio Lima, é do São Paulo! Recebeu um belo passe do Vitor, teve tempo de arrumar o corpo, soltar a perna esquerda, a bola passou entre as pernas do Valdesvan e foi para o fundo do gol. Fábio Lima, camisa 30, amplia. É o quarto do São Paulo para a festa da galera tricolor aqui em São Carlos. Percebe na frente o Valdeci. Trabalha o Gabriel, parte para cima na jogada individual. Foi para o chão, falta nele! Aí saiu amarelo para o jogador do São Paulo. Está no chão aí o Gabriel. Falta foi do Rodrigo Caio. Olha a cobrança perigosa! Olha o gol! 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 É do Roberto Júnior, é do caçulinha da copinha do Guaicurus. Um foquete de pé esquerdo, uma pumba no ângulo superior direito. Quando o Felipe Passoni foi, já era tarde. Reveja, uma paulada ali de pé esquerdo no camisa 20 do Guaicurus, que diminui. Abraçada aí por toda a comissão técnica, pelos companheiros. Diminui o Guaicurus. 4 a 2 para o São Paulo, Riva. Jorge Vinícius e toda a nossa equipe, na sequência do Guaicurus e São Paulo. Lá vem o tricolor. Vem de pé em pé. Adelino. Cruzamento livre de cabeça! Gol! É de Fábio Lima, é do São Paulo! Veio tocando de pé em pé. E o Adelino cruzou, fez o passe e o Fábio Lima foi de centroavante. Mergulhou de cabeça a reveja e jogou no fundo do gol o camisa 30 São Paulino, o Fábio Lima.